o bicho tá aqui galera tenta me atacar bem ao suco eu tava tô crescendo aqui o meu eu sou com a imagem né e o bicho do nada veio me atacando ali quando tava subendo o rio e o bicho tá querendo me pegar aqui galera eu ia fugir né só que o bicho aqui calma tenta acertar aqui só que o bicho veio atrás né saindo da água ele me ameaçando então vamos briga mas ele né já que ele veio atrás querendo briga só tava tentando tô crescendo né aqui o meu suco mimus tô subeduto e o Dano aqui quer me matar veio atrás aqui eu ia fugir e ia se vim embora né só que ele quis vim né então vamos lá e vamos começar a treta aqui vamos lá acertei e grudei aqui atrás tô grudando galera atrás de peixe calma sai sai acerto um eu acho que esse dele não eu esqueço que com uma mordida galera que ele não tá dando uma boda nem nada eu acho que ele tá crescendo também eu sei que ele esteja que nem eu assim subir o que ele quis brigar vamos lá e tenta grudar atrás dele aqui e eu estou acertando a minha calda aqui eita calma sai tá não dá hora o bicho tá acertando a calda ele tá dando dano desse eu não posso ou não a calma se é um só destreiro aqui qualquer bobeira que ele tem a gente já gruda atrás dele e agora calma aqui eu gostei o xixi e aí a nossa está agarrada não acertou o bicho tá bom no giro aí galera não tem esse tempo E aí Eu tô vindo também E aí eu Eu tô esmoda, então eu não faço isso Deixa eu baixar e ele acertar, peraí, errei de novo, calma, então não é que eu não acertei, eu não acertei que a minha vida já tá um pouco pouca aí, não posso tomar nem, acho que umas duas ainda, já dá nem mais, espuma mais de duas, vai dar ruim, calma, agora acertei, e tem que economizar a estamina aqui, já tá pouquinha, se a estamina acabar aqui pra mim já era, ela tá indo se embora, agora já era, chikurra não, grudei, agora já era para tudo, calma, volta, o bom pelo menos que a minha passada é mais daqui é dele, mais rápida, vindo, corre, calma, toma, tem uma mordidinha agarrada galera, toma cuidado como está aqui, querendo me morder, xixi xixi aia parceiro, xixi xixi, haista, xixi xixi naia aqui ó, o dedo mata, tem outro, tá indo bem, agora galera, sem tomar nenhum turno ainda. Agora eu estou indo bem, sem tomar nenhum turno mais. Vamos embora já, eu não vou deixar não. Embaixo quer ter falta por rio, bora lá. Vou deixar ele voltar não, que ele que quis brigar eu ia se embora. Não agarrado aqui atrás dele, já era. Estou ficando ferido galera, está ficando ferido. Já era dele, está morrendo, calma. Calma, calma. Ai, 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 corre, sai, sai, sai. Eu enganei ele na pedra galera. Calma, vamos, vamos, não vamos afobar não. Eu saquei. Oh, eu acho que ele levantou, não tem nada disso não. Ele que, ele que você que quis brigar dele já era para você. Acertei a mordida e agarrada. Ele que quis brigar agora já era para ele. Ele que eu errei aqui no mundo. São querido. Estou matando aqui galera. Está correndo, está correndo. Vou deixar não. Já era dele. Me matei. Matei galera. Pera aí. Calma. Agora o grito da vitória. Batemos aí galera. Eu dei no suco. Mas é isso galera. Esse foi o vídeo, né? Só porque o bicho que eu estava só crescendo aqui no suco mim hoje, né? Esse bicho aqui quis brigar. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, foi. Tchau. Tchau.